Um, dois, três, quatro De madeira que pra brigar E eu não voltei Eu não entendi, fui a você E naquele lado, o cara do meu E se eu descer, e eu me derrotei E só não te perdoe, e faço o que você Que madeira que você deu Que madeira que eu não voltei Cade sua chanta, cade de sua brinca Se vou te querendo, te cantando por mim A gente querendo, bate Vou te querendo, te cantando Procurando uma cantada, te querendo uma vez Se vou te querendo, te cantando Procurando uma cantada, te querendo uma vez Vou te querendo, te cantando Procurando uma cantada, te querendo mais Tô sabendo de você Quarto ponto faz, que eu tenho uma tapada Os quais o mundo tem, e tudo mundo vem Se eu não contar, não vai se preocupar Tudo mundo tem direito de mudar Que madeira que você deu Que madeira que eu não entendeu Cade sua chanta De manter a tua brinca Sigo te querendo, te cantando, procurando uma cantada, te querendo uma vez Vou te querendo, te cantando, procurando uma cantada, te querendo mais Sigo te querendo, te cantando, procurando uma cantada, te querendo mais Vou te querendo, te cantando, procurando uma cantada, te querendo mais Tô sabendo de você Tô sabendo, pode crer E agora eu sei, e naquele encontro, agora eu não lembro Se eu quiser, e o vídeo não tem, e o sol não tem, e faço o que quiser Que madeira que você deu, que madeira que eu não entendeu Cara, eu disse, vou ajudar, cara, eu disse, vou aplicar Sigo te querendo, te cantando, procurando uma cantada, te querendo mais Sigo te querendo, te cantando, procurando uma cantada, te querendo mais Sigo te querendo, procurando uma cantada, te querendo mais Para 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 Sigo te querendo, procurando uma cantada, te querendo mais